Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu me chamo Douglas, sou estudante de mestrado em Zoologia da Unesco Botucatu, sobre orientação da professora doutora Tânia Márcia Costa e co-orientação do doutor Fernando Rafael de Grande. O meu projeto foi desenvolvido no Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal da Unesco do Campo Litoral Paulista e possui o seguinte título. Bom, a relação de predador e presa é uma relação que influencia muito na co-evolução das espécies. E essa relação de forrajamento molda o sucesso reprodutivo, a seleção de hábitos e também a distribuição geográfica das populações. O predador pode escolher a sua presa de acordo com a disponibilidade ou até mesmo pela rentabilidade energética dessa presa. Os caragueiros de amarese são um grupo de crustáceos com grande digno fio sexual, em que o macho apresenta um dos quilípodes hiperatrofiado, o que pode ser utilizado como defesa ou comportamento agonístico. E as fêmeas possuem os quilípodes pequenos e simétricos. No estudo desenvolvido com uma ave, o ibis branco, onde essa ave identificou que ela se alimenta tanto de indivíduos machos, quanto de indivíduos fêmeas, do caranguejo chamaré leptoca pugilato. Porém, essa ave teve uma preferência por fêmeas, pois as fêmeas não possuem o quilípode hiperatrofiado, o que nos macho é utilizado como defesa, assim como as tornam vulneráveis à predação, diminuindo o tempo de manipulação do predador. Então, assim, o predador tem um ganho energético maior. Só que em um outro trabalho, desenvolvido com uma outra ave também, com uma espécie de gralha, onde essa ave também se alimentava de indivíduos de ambos os sexos, porém de um caranguejo chamaré leptoca bebe, foi identificado que esse predador possui uma certa preferência por macho, pois esse quilípode hiperatrofiado nos machos o torna mais atrativo visualmente. Então, assim, esse predador optou pelo sucesso de captura, porque ele preferiu capturar essas presas de macho, porque eles são mais atrativos visualmente e também são mais lentos, são questão de mobilidade, eles são mais lentos em relação às fêmeas. Bom, identificar se um predador tem uma preferência por um dos sexos desses indivíduos é importante para prever se existe uma pressão seletiva e, consequentemente, a diminuição da densidade populacional. Isso ocorrendo pode gerar concessões gravíssimas na cadeia trófica, principalmente no sistema marinho e no manguezal. Então, nós hipotetizamos que o Minuca Rápax possui uma preferência em selecionar fêmeas de leptuca leptodáctila. O nosso objetivo é avaliar a preferência do Minuca Rápax em selecionar presas de leptuca leptodáctila de diferentes sexos. Então, para testar nossa hipótese, desenvolvemos um delineamento instrumental com quatro tratamentos, constituído de dois grupos de presa, com três indivíduos de cada sexo. Dois desses tratamentos é de múltipla escolha, onde no tratamento 1 avaliamos justamente a proporção de machos predados e no tratamento 4 a proporção de fêmeas predadas. No tratamento 2 e no tratamento 3 é o nosso tratamento controle, onde não tinha escolha, tinha apenas um indivíduo, indivíduos do mesmo sexo, de um único sexo. O predador ficou 24 horas em jejum e o tempo de experimento foi de 12 horas e realizamos 25 réplicas para cada tratamento. Nossos resultados indicam que não houve diferença entre os tratamentos, onde a proporção de escolha foi de 0,5,5, basicamente em todos os tratamentos. Com isso, identificamos que o Minuca Rápax não apresenta preferência por sexo, o que seu hábito de forragear pode ser tanto por sedimentos de diferentes espécies de ambos os sexos, alimentando-se de recursos disponíveis no ambiente. Portanto, o Minuca Rápax não apresenta nenhuma escolha por um dos sexos. Provavelmente, ele não exerça nenhuma pressão seletiva sobre a densidade populacional de um dos sexos, principalmente dessa população. É isso. Fico à disposição.